A UFSJ realiza no dia 9 de novembro a primeira edição do Café com Ciência. O evento vai apresentar a produção científica da nossa universidade para a cidade de São João del Rey, realizado em um ambiente público com o objetivo de aproximar a ciência da população são joanense. Por isso, esse vai ser um evento diferente. Nada de termos técnicos ou explicações longas sobre as produções científicas da UFSJ. O objetivo será apresentar a ciência de maneira clara e objetiva e de maneira interativa, por isso esteja preparado para tirar as suas dúvidas. Por isso, quando você for elaborar a apresentação do seu projeto, faça o seguinte exercício. Pense em alguém do seu convívio que não tem contato no dia a dia com a ciência. Como você explicaria o seu projeto para essa pessoa? Esse é o espírito do evento. Cada vez mais é importante informar a população sobre o que acontece dentro dos muros da universidade. Afinal, ela só existe graças ao dinheiro dos contribuintes. E a sua participação será fundamental para a gente criar esse evento. Por isso, faça sua inscrição até 1º de outubro e vem com a gente! Tchau! Tchau!